Numa casinha de luz, no meio deste sertão Vivo sonhando a tocar a vida e o violão E vou ver a lua brilhar no céu que viajo voando a cantar E a madrugada vai ser cheia de sons e canções Chorando sem perceber, choro cristais de emoções Que vão ser estrelas além das que são Da noite em que penso em alguém Sou apenas cantor do sertão E não vivo sem terra e paixão Sou apenas cantor do sertão Vejo tudo com meu coração Amanhecendo eu vou cuidar da terra e dos bois Sol quente a terra secou Dos bois eu cuido depois E assim vou cantando ao som Que sai das batidas da enxada no chão E a tardezinha chegou E a boiada eu juntei Contei nenhum boi faltou Cantando foi que eu chamei Os bois que vieram escutar O que vou cantar quando a noite chegar Sou apenas cantor do sertão E não vivo sem terra e paixão Sou apenas cantor do sertão Vejo tudo com meu coração Sou apenas cantor do sertão Vejo tudo com meu coração Meu coração Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto